Vivo sem viver em mim, e de tal maneira espero que morro por não morrer. Em meu eu não vivo já, sem Deus não posso viver. Sem Ele perco meu ser, e este viver que será. Mil mortes parecerá, minha vida é este querer, morrendo por não morrer. Mas esta vida que eu vivo é privação de viver, e assim contínuo morrer, até que viva contigo. Ouve, meu Deus, o que digo, a esta vida falta ser, que morro por não morrer. Estando ausente de Ti, que vida poderei ter, se não morte padecer, a maior que jamais vi? Lástima tenho de mim, pois se assim permanecer, eu morro por não morrer. O peixe que da água sai, de alívio nenhum carece, pois na morte que padece, a morte por fim lhe vale. Que morte há que se iguale a meu viver sem socorro, pois se mais vivo, mais morro. Quando penso me alegrar ao ver-te no sacramento, acresce meu sentimento de não poder te abraçar. Tudo é para mais penar, por não ver-te no teu ser, que morro por não morrer. E se me alegra, Senhor, esta esperança de ver-te, ao ver que posso perder-te, mais aumenta minha dor. Vivendo em grande pavor, nesta espera a padecer, que morro por não morrer. Tira-me, pois, desta morte, meu Deus, e dá-me Tua vida. Não me mantenhas tolhida neste laço assim tão forte. Olha que peno por ver-te, meu mal é todo meu ser, que morro por não morrer. Chorarei a morte já, lamentarei minha vida, sempre tão entretecida meus pecados está. Ó meu Deus, quando será que eu diga sem mais sofrer, vivo já por não morrer.